Que tal entendermos juntos uma bela canção declamada por Lúthien Tinúviel em As Baladas de Beleriand, terceiro volume da História da Terra-Média? Michael Vane e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Como parte da equipe do TT, venho trazendo sempre a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Em comemoração do lançamento do segundo box da coleção A História da Terra-Média, cuja resenha é detalhada feita pelo César, recomendo a todos que assistam nesse vídeo aqui, trouxe para vocês um trechinho do volume 3, As Baladas de Beleriand, com uma particularidade bem interessante. Em uma das primeiras versões da história de Lucien, toda em versos, bem antes de tudo que se tornou esse, que talvez seja um dos contos mais interessantes de Tolkien, nos deparamos com um trecho em Sindarin, sem nenhuma tradução. Procurando nos demais livros do professor, nas suas cartas, nas notas escritas pelo seu filho Christopher, nada também. Então, cabe a nós aqui mostrarmos o que Lucien Tinoville queria dizer e aproveitarmos para conhecer um pouco mais sobre a língua falada pelos elfos cinzentos, que decidiram permanecer na Terra-Média, sem atravessar o grande mar ou umas terras imortais. Vamos lá? No final dos anos 50 ou início dos 60, Tolkien trabalhava na história de Beren e Lúthien. Escrevendo e reescrevendo o que, na época, seria um grande poema épico sobre a bela e trágica história de amor e feitos heróicos desse casal improvável, a que ele deu o nome de A Balada de Lúthien, também conhecida como A Gesta de Beren e Lúthien. Lúthien, aliás, é uma palavra que Tolkien nunca explicou, mas seu filho tratou de buscar a etimologia. Ela vem do verbo Léithia, que significa libertar, soltar em inglês antigo. Seria assim a história da libertação de Beren do cativeiro em Dorthonian, após a morte de seu pai Barahir e como ele veio a conhecer a filha do rei Fingol e da Maia Melian. Insatisfeito com a versão praticamente completa que escrevera, em 14 cantos com 4.223 versos em tetrâmetros e âmbicos, em que chegou somente até o momento climático quando Beren perde sua mão para o guardião de Anband, Karcharoth, Tolkien decidiu reescrever parte do extenso poema. Na segunda versão do canto 3, vemos Lúthien dançando ao som da flauta de Dairon em uma noite estrelada de verão. Com élficos pés ela passa, num fremir repleto de graça, meio hesitante então começa, a dançar em meandro se apressa, estonteante e branco nevoeiro, envolve seu passo ligeiro, faísca água ao vento ondulante, salpica rocio de diamante, as folhas e flores após, ela passar com o pé veloz. É aí que, de repente, a lua cheia surge por cima das árvores. Então Lúthien imediatamente para de dançar, volta-se para a lua e começa a cantar um belo hino. Seus pés então param do nada, surge um som na mata trançada, vocalizes e élfico idioma, sua voz em bel canção assoma, que dos roxinóis aprendeu, tornou-se por júbilo seu, graça que o coração apresa, imortal sem mancha ou tristeza. Cinco tetrâmetros iâmbricos, versos de quatro pés ou unidades de ritmo, com a cautada, dadum, 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 dadum. Fraco forte, fraco forte, fraco forte, fraco forte. Ahiranun githoniel lelinnonim tinuviel. Notem também o esquema de rimas. A-B-A-B-B. Eruhin diriel lastodin githoniel tinuviel. Vamos então traduzir esse texto? Como suporte, me basearei nas análises detalhadas de grandes tolkienistas dedicados às línguas do professor, em especial nos artigos publicados em 1990 a respeito dessa canção por Patrick Quinney, nos periódicos Wiener Tenwar nº 9 e Myth Lore nº 62, e no livro Gateway to Sindarin, de David Sallo, consultor dos filmes de Peter Jackson, publicado em 2004. Ainda debate sobre a interpretação de algumas palavras e tomarei a liberdade de passar a vocês a minha interpretação do que eu acho ser a melhor forma de traduzir esses versos. Notem como esse hino é como um eco daquele hino a Elbereth que analisamos há pouco tempo aqui no TT Languages, com muitas palavras repetidas ou que evocam aquelas que lá estão. É bom lembrar que, para Tolkien, lua é masculino e sol é feminino. Para mais sobre isso, leiam a história da criação desses dois corpos celestes no Silmarillion. Amen, para nós. Essa preposição associada a um pronome pessoal a gente já viu na tradução do encantamento de Gandalf nos portões de Moria. Edru hi amen, abra para nós. Eru rin, filhos de Eru. O termo se refere não só aos elfos, mas também aos homens, e é um toque de ironia de Tolkien, porque, despercebido a ela, logo depois dessa canção apareceria Beren à sua frente. Menelvir siladiriel. Menelvir. Combinação de menel, céu, firmamento, e mir, joia. Aqui na forma que sofreu uma mutação branda, vir. Essa mudança de M para V é muito comum em Sindarin e é bom se acostumar. Menelvir seria algo como joia celeste. Sila, verbo brilhar, na terceira pessoa do singular, no presente. Brilha. Diriel. Essa palavra nós já vimos também lá no Hino Elbereth. É um participio perfeito do verbo observar, guardar. Tir. Marcado com esse sufixo iel, tiriel. Também afetado aqui por uma mutação branda, com T virando D, diriel. E significa, tendo observado, tendo guardado. Si loth agalad lastodien. Si é aqui. Embora Patrick Queenie e David Sallo também achem que possa ser um cognato com quenia. E significa algo como agora. Loth é flor. A é a conjunção aditiva e. Galad, árvore. Lasto é a forma imperativa do verbo lasta. Ouvir, escutar. Que também já vimos no encantamento de Gandalfimória. Lasto bethlamen. Ouve a palavra de minha língua. Din, por fim, é silêncio. Em silêncio. Ahira nun gilthoniel. A, aqui é a partícula do vocativo. O. Hir, normalmente traduzido por senhor. Mas como se refere a Elbereth, podemos encarar essa palavra como neutra em gênero. Como também o Eron em Essências Valar. Embora assumissem formas femininas ou masculinas como desejassem. Para referência em outras partes, Tolkien também nos mostra formas femininas dessa palavra. Hiril ou Heryn. A nun é oeste, ocidente. E gilthoniel, como já visto no hino a Elbereth. É inflamadora das estrelas. Acendedora das estrelas. Aquela que acendeu as estrelas. Um dos títulos de Varda, Elbereth. Por fim. Le linnonim tinuviel. Le. É o pronome objeto de segunda pessoa do singular. Te. A ti. Linnon. É o verbo lin, cantar, na primeira pessoa do singular no presente. Canto. Im. É o pronome enfático de primeira pessoa do singular. Eu. Eu mesma. E tinuviel. É a alcunha de Lúthien. Significa roxinol, o pássaro. Também traduzida por Tolkien em outras partes como filha do crepúsculo. Juntando tudo, levando em consideração que uma língua inflexionada como um élfico permite inversões radicais na ordem das palavras que não funcionam em português, teríamos em prosa algo como... Quando a lua, joia do firmamento, brilha de guarda por nós, filhos de Eero. Aqui, flor e árvore, ouvisse lentes. Ó senhora do oeste, inflamadora das estrelas. A ti canto eu, tinuviel. Muito bonito, não? Digo aí nos comentários o que acharam. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez, considerem se juntar a nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namárié! Tchau, tchau.